Muito bem-vindo aqui nesse vídeo, provavelmente se você chegou até aqui é porque você quer saber mais informações aí sobre o método Renda com Vídeos e principalmente saber aí se ele funciona, se vale a pena aí você investir nesse curso. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra te contar toda a verdade sobre o método Renda com Vídeos, vou te contar aí se ele funciona, eu adquiri ele já tem mais de mês, então eu vou te contar aí a minha experiência como aluna e quanto que eu consegui fazer por mês assistindo vídeos através do meu celular. Será que realmente o método Renda com Vídeos é toda essa maravilha que dizem por aí? Será que realmente dá pra gente ganhar dinheiro assistindo vídeos? Será que isso é verdade? Então se você quer saber todas as informações do método Renda com Vídeos antes de estar comprando, eu recomendo seriamente que você assista esse vídeo aqui até o final, que com certeza será o vídeo mais completo sobre o Renda com Vídeos aqui do YouTube e nesse vídeo também eu vou te dar uma alerta muito importante e você precisa prestar bastante atenção no que eu vou te falar, tá? Pra que você não se arrependa aí depois e perca até dinheiro aí. Eu gostaria muito de ter assistido um vídeo parecido com esse meu aqui antes de ter comprado, porque tem muitas mentiras sendo ditas, né, sobre o Renda com Vídeos. Ele também é conhecido por outros nomes como vídeos lucrativos e também lucrando com vídeos, mas é tudo a mesma coisa e as pessoas às vezes ficam confusas, né, em relação ao nome. Eu não sei você aí, mas eu antes de comprar qualquer coisa, principalmente se for pela internet, eu faço uma pesquisa minuciosa aí, porque eu fico morrendo de medo de cair em algum desses golpes e eu também não tava com o dinheiro sobrando aí pra perder. Então antes de comprar o método Renda com Vídeos, eu pesquisei bastante, conversei com vários alunos, né, e todos eles estavam conseguindo uma renda extra muito boa e assistindo vídeos. E como o curso também tinha sete dias de garantia pra testar se realmente ele funcionava, caso eu não gostasse, eles devolveriam o meu dinheiro, então eu resolvi aí comprar o Renda com Vídeos. Quando eu comprei, eu não tava aí, é, segura, né, eu ficava com medo de gastar esse dinheiro aí e depois não ganhar dinheiro. Mas hoje eu vejo que pra mim foi a melhor escolha. Se eu não tivesse arriscado e comprado o Renda com Vídeos, eu estaria ainda no mesmo lugar, com a mesma vida, eu tava cheia de conta atrasada aí pra pagar e no final do mês sem nenhum real. E provavelmente eu poderia até ter gastado esse mesmo valor com alguma besteira aí que não me daria dinheiro nenhum, né? Hoje eu vejo que, na verdade, a nossa cabeça acaba aí nos sabotando. Eu não ia economizar se eu não tivesse comprado, eu ia perder a oportunidade de dar uma virada financeira na minha vida de forma rápida aí, com um valor super baixo de investimento. Mas vamos aí ao que interessa. O que é o método Renda com Vídeos? É um método que vai te ensinar todo o passo a passo, aí vai ser em vídeo-aulas, tá? Pra você trabalhar aí da sua casa assistindo vídeos através do seu celular. Sabe esses vídeos que aparecem como se fosse uma propaganda antes do vídeo aqui do YouTube? São esses vídeos aí, parecidos com esses, você vai ver e vai ganhar por ele. Você vai ver esses vídeos através de uma plataforma, não é direto aqui no YouTube, mas tem muitos vídeos do YouTube que estão lá nessa plataforma. O valor de cada vídeo, né? É de acordo com o tamanho do vídeo. É claro que muito quanto maior o vídeo, mais você vai receber por isso. Não tem um valor fixo aí por vídeo. Eles podem aí variar de um vídeo você ganhar bem mais e de um vídeo você ganhar menos. Grandes empresas aí produzem vídeos e pagam pra que os seus vídeos sejam assistidos. E com isso, esse vídeo será recomendado aí pra mais pessoas. E a empresa vai faturar muito dinheiro e ganhar vários clientes com isso. Por isso que as empresas pagam pra que os seus vídeos sejam aí assistidos. O que torna isso ainda mais lucrativo é que você vai ganhar os pagamentos pelos vídeos em dólar. Então vamos supor, se você ganhar um dólar por vídeo, pode ser mais, tá? Mas também pode ser um pouco menos. Você vai estar ganhando aí cinco reais por ter assistido apenas um vídeo. Porque hoje, né, o dólar tá valendo em média cinco vezes mais que o real. Então pensa, quantos vídeos é possível você assistir aí por dia, né? E de pensar que eu perdi a hora, né, na internet aí vendo vídeos aleatórios sem ganhar absolutamente nada. Como você vai receber aí os pagamentos em dólar? Eles serão feitos através de um aplicativo que é o PayPal. Provavelmente todo mundo conhece aí, ele já é bem famoso aqui no Brasil. E dele você vai enviar, né, os pagamentos pra sua conta bancária de forma bem simples. E tudo é ensinado dentro aí do treinamento. Agora eu quero te dar um recado muito importante. É o mais importante aqui desse vídeo. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Porque tem muita gente aí caindo em golpes pela internet. Muita gente falando que comprou o método renda com vídeos e não recebeu absolutamente nada. Ou recebeu um produto falsificado só pra tá te enganando. Porque como a procura do renda com vídeos tá sendo muito grande. Tem muita gente que age realmente de má fé aí. Falsifica o site oficial. E divulga esse site como se ele fosse aí oficial, né. Por ele ser muito parecido com o site verdadeiro. Então muito cuidado. Só compre o método renda com vídeos no site oficial. Que pra te ajudar a não cair nesse tipo de golpe, né. E fazer uma compra totalmente segura e tranquila. Eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. Que foi por esse site que eu comprei, né. Recebi tudo certinho no meu e-mail. E assim que eu fiz o pagamento já foi enviado imediatamente pro meu e-mail. Tudo de forma bem tranquila e segura. Eu comecei pensando nos ganhos do renda com vídeos. Somente como uma renda extra mesmo. Pra ajudar aqui nas contas de casa, né. Porque eu vi uma possibilidade de ganhos maiores com ele. Mais do que eu imaginava. Como eu vi que ele realmente era lucrativo e que funcionava mesmo. Eu comprei aí dois celulares usados, né. Pelo LX lá no Facebook. E hoje eu uso os dois aí. O que dobrou aí o meu faturamento. Meu primeiro mês com renda com vídeos. Utilizando apenas um celular. Eu fiz R$1.439. Pra muitas pessoas esse valor pode parecer pouco, né. Mas pra outras também, né. Esse valor já é mais aí do que a pessoa ganharia, né. Com o salário mínimo. Porque quem ganha salário mínimo ganha 40 por dia aí registrado. Inclusive o valor que eu fiz no primeiro mês é maior do que eu ganhava no CLT. Pra você que quer ter aí resultados rápidos com o método renda com vídeos. Não pule as aulas. Elas são super rápidas. Estão ali justamente pra te ensinar o passo a passo que você precisa seguir. O que eu percebo é que tem gente que às vezes reclama. Mas compra e não aplica o que é ensinado. Só comprar o treinamento não vai te dar dinheiro. Você precisa aplicar o que eles vão te ensinar lá dentro, tá bom. Então essa foi a minha experiência como aluna do renda com vídeos. Eu posso te falar que funciona mesmo. É verdade e vale a pena. É uma ótima oportunidade aí de ganhar dinheiro trabalhando em casa. E pela internet assistindo vídeos. Eu espero que em breve você comece a ganhar dinheiro também assistindo vídeos dentro da sua casa. E eu quero explicar pra várias pessoas que não tem nada demais desse tipo de trabalho. Às vezes as pessoas ficam desconfiadas. Ah, eu vou receber pra assistir vídeos. Aqui no Brasil esse tipo de trabalho tá sendo divulgado agora. Mas fora do Brasil, né, esse trabalho já é bem comum aí. E as empresas sempre pagaram, né, pra que seus vídeos aí sejam assistidos. Então não tem nada de extraordinário disso. Só que foi divulgado agora aqui no Brasil. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você já é aluno do renda com vídeos, coloca aqui nos comentários o que você tá achando. Quais são os seus resultados. Se funciona pra você. Até a próxima. Beijo e tchau.